Começou a nova estação, mas nem parece. Cadê o frio? Não tem vindo frio nenhum pra nós, né? O calorão fez com que as roupas de frio ficassem mais tempo no guarda-roupa. Tá muito quente, então a gente tem que usar mais roupa mais fresca, né? É, o inverno começou, só esqueceram de avisar pro frio, não é mesmo? Agora é uma da tarde e a sensação térmica neste momento é de 31 graus. Eu mesmo já tirei o meu paletó porque não tá dando não, viu? Pra variar eu já tô todo suado. É que o outono vai demorar um pouquinho mais pra ir embora. As características do inverno aparentemente não chegaram ainda, né? E todo mundo imagina, né? Tipo, começou uma estação, logicamente naquele mesmo dia vocês já viram uma chave. E não é exatamente assim. O inverno começa hoje, mas a gente não tem expectativa, né? Pra gente adiantar, de muito frio, tá? A previsão é de que seja o inverno menos frio do que o habitual, né? Com temperaturas ligeiramente acima da média pra estação. Clima morno na economia. O estoque da loja já tá todo renovado. Mas com altas temperaturas, o que esfriou foram as vendas. Vou ter que ter calma, né? Porque a loja tá lotada de inverno que vem o frio. Estamos rezando aqui todo mundo que vem o frio. Ainda assim, a associação que representa os lojistas do Polo de Modas da Glória está otimista. À espera da chegada de verdade do inverno. Eu acredito que o frio vai chegar. A gente tem sempre uma expectativa boa. Somos otimistas. E eu acredito que ele vai chegar sim e não vai prejudicar, não. Eu acredito que ele vai chegar sim e não vai prejudicar. Eu acredito que ele vai chegar sim e não vai prejudicar.